Oi, gente, canal Éclair. Aqui é o Lucas Fuxinoni. Você sofre o problema do estrabismo, que o pessoal chama popularmente de vesguice. Tanto a convergente, que a pessoa olha para o centro, quanto a divergente, que os olhos não olham paralelamente. Então, saiba que existem vários tratamentos que podem trazer benefício. É muito importante ressaltar, então, o preconceito que existe nesse problema de saúde, nessa doença. Então, as pessoas com tira-do-sarro sabem que não é culpa da pessoa que ela teve isso. Então, a criança que está tendo isso, às vezes a mãe deixa de tratar, achando que vai melhorar ao longo da vida, mas isso não acontece. Assim que feito o diagnóstico do estrabismo, na criança deve ser feito o tratamento correto, até para prevenir danos na questão do aprendizado e até na própria visão, que quanto mais precocemente corrigido, melhor. O estrabismo pode surgir por vários motivos. Então, questão neurológicas e coordenação muscular dos olhos. Então, questão de um olho ter uma vista um pouco mais fraca, o hábito da pessoa, e também o pseudoestrabismo, em que, às vezes, não é o fato, é só a impressão que acontece. E tem gente que acha que a cura é somente por meio da cirurgia, quer ir direto para a cirurgia. Então, as pessoas têm esse hábito imediatista de querer ir logo para o último recurso, mas não é o correto. O seu médico vai fazer o exame para determinar o que está causando esse problema, qual é o motivo que está levando ao estrabismo e, corrigido o estrabismo, aí sim, feito o tratamento da doença de base. Se mesmo assim o estrabismo persistir, aí sim, vai estar podendo realizar a cirurgia. Então, existem vários exercícios que a pessoa pode estar fazendo. Oclusão do olho mais forte, deixando o olho que está mais fraco se adaptar. Então, não é indicado ir direto para a cirurgia. Então, o estrabismo tem que ser em cura se a pessoa buscar, precocemente, não ficar postergando a correção desse problema. Então, nós temos vários outros vídeos aqui no Canal Eclare com dicas de saúde. Lucas Fustinoni, um forte abraço e até a próxima.